Olá, você de casa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, pela companhia, todas as manhãs aqui na Band com receitas gostosas, hoje não é diferente, Renato, bom dia, vamos ter espaguete ao molho de cebola com bacon e aí, é um medalhão com carne moída, é aquele medalhão que normalmente é feito com filé, com outros tipos de carne, mas a gente vai fazer com carne moída, vamos mostrar a mesa aí, aqui ó, peixe crocante ao creme de espinafre e arroz com especiarias, gelado de abacaxi na travessa e se der, a gente vai fazer mais uma receita além dessas, bom dia, que maravilha, bom dia, seja bem-vinda sempre, vocês também, obrigada sempre, bom dia Renato, bom dia pessoal de casa, gostaram das receitas, tá com dúvida, manda pra gente, o WhatsApp é 119-6619-6388 ou também você pode aproximar o celular de você no QR Code, o seu celular no QR Code que está na tela. Ó, vamos começar com o medalhão, é totalmente diferente, porque a gente vai pegar a carne moída que de repente sobrou no seu final de semana, se você tem qualquer outro tipo de carne que você usou, você pode picar na ponta da faca também e fazer essa receita que vai dar certo, a gente tem aqui um quilo de assém, mas pode ser outra carne vermelha, moída, patinho, carne que você quiser, pode ser, qual você tiver, que dá certo, já fizemos até filé Wellington com carne moída, por que a gente não vai fazer um medalhão? É verdade, aí a gente tem aqui, vai colocar um ovo, pra um quilo de carne, um ovo inteiro, então, um ovo inteiro, a gente pode temperar com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta depois, aqui eu vou colocar meia cebola, meia cebola raladinha, né Renato? Exato. Que já ajuda pra dar sabor, a gente vai colocar alho em pó, então essa umidade da cebola também é importante pra essa receita, assim como o ovo pra dar liga a ela, né Renato? Exato. Então aqui ó, pra começar a sua semana de forma tranquila, quem tem uma outra carne qualquer que usou no final de semana, pode até ser uma sobrinha de churrasco, se picar direitinho na ponta da faca... Pode, não tem problema, sendo ela crua, dá pra fazer muito bom. Edu, além da carne bovina, pode ser outra carne pra ser moída? Ah, ótima dúvida, porque assim, pode ser, na minha opinião, carne de frango moída, poderia ser uma carne de porco, aquela linguiçinha fresca que muita gente tem em casa, você pode tirar a pelinha, espremer e bater na ponta da faca também, porque muitas vezes crua a parte da gordura maior, pode picar bem, que ajuda. Fica muito bom, até misturar as carnes também fica boa, né? E aqui ó, dá pra colocar alho em pó, cebola em pó, aí vamos colocar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta, qual pimenta você quer, pode ser mix de pimenta do reino? É, de um legumes, poderia, me veio na cabeça agora, usar abobrinha em volta, ao invés do bacon? Poderia, ela cortada no mandolim, bem fininha, colocando um pouquinho de sal pra assorar essa aí, ela fica mais flexível, e pode fazer do mesmo jeito com berinjela. O que eu ia falar, aqui a gente tá usando um quilo de carne moída e às vezes é difícil acertar o sal, né? É. A gente dá sempre essa dica, mas é sempre bom lembrar que se você tem dúvidas de como acertar o tempero, você faz um disquinho, um hamburguinho bem pequenininho, grelha, come. Que vai dar certo. E daí você vai ajustando o sal, fazendo um hamburguinho, ou dois, ou três, até você ajustar o sal corretamente. Aqui ó, você vai misturando bem, então a gente tem um quilo de carne, como refalou, um ovo, se você tiver uma carne mais úmida e quiser colocar um pão ralado, você pode colocar um pão de ontem, enfim, ou pode ser um pão torradinho também, não tem problema algum, né? Uma torradinha. Vai depender realmente muito da consistência da sua carne, você pode precisar de artifício pra deixar ela mais sequinha. Outra coisa boa também, depois que ralar a cebola, dá uma espremidinha com a mão, porque a gente quer usar só a cebola e não o líquido dela, porque a intenção é que não fique tão líquida pra conseguir, né? Moldar. Moldar, exato. E também, senão você tem que colocar muito pão ou muitos outros ingredientes, que você não tem necessidade pra deixar depois a receita muito úmida. Aqui ó, como hambúrguer, você dá uma batidinha pra tirar o excesso de ar, mas você não precisa apertar. Se você apertar, não sei se você já comeu ou já fez, hambúrguer seco, esse tipo de receita que não fica tão legal. Exato. Então aqui ó, feito isso, a gente tem aqui, desse tamanho tá bom pra você? Tá ótimo. Ó, pra lembrar um medalhão, a gente faz o molde do medalhão. O que vai definir mais ou menos o tamanho do seu medalhão é o tamanho da sua tira de bacon, que ela tem que envolver inteira e ainda deixar um espacinho pra você fechar com o palito. E dá perfeito, olha. Deu certinho, né? Olha só, hein? Olha só, preste atenção, ó. Deu certinho, ó. Beleza. Se quiser fazer recheado também, colocar um cubinho de queijo aí no meio, pode colocar. Olha que bacaninho isso daqui, ó, pra você surpreender todo mundo em casa, ó. Olha que legal. A gente tem assim, ó, o bacon em volta. Lembra um medalhão, aí você pode fazer vários, né? E quem quiser fazer no churrasco ou colocar vários no espeto, assim, colocar na churrasqueira, fica bem bom também. Quer ir colocando aqui? Ó, eu vou fazendo os moldinhos, os medalhões aqui, você vai, por favor, Rê. Nossa, tá perfeito. É, colocando na frigideira também, ó. Pode deixar. Aí, de forma mais rápida, ó, colocou, bateu e você pode fazer de qualquer tamanho. Edu. Oi. A Ana Clara, ela é de Belo Horizonte, ela perguntou se ela pode usar aquele creme de cebola em pó pra temperar. Pode, pode sim. Era a receita tradicional pra fazer hambúrguer, né? Nossa avó sempre fazia com creme de cebola, com sopa de cebola, dá pra fazer, fica gostoso. E colocando o bacon em volta aqui, ela fica protegidinha também. Então, mesmo uma carne mais seca, ela fica com um sabor bem legal, bem especial. Ó, e você pode fazer vários. Imagina só, muitas vezes a gente tá aqui começando a semana, essa daqui é uma receita, no meu modo de entender, diferente do que é o tradicional. E você consegue, porque a carne, o filé mignon, é bem mais caro. Se você fizer com uma carne moída, você consegue fazer e fica uma receita diferente, não fica aquela coisa só a carne moída, não é? Não que a carne moída não seja gostosa. Mas é legal trabalhar com ela de maneira diferente e é uma, com um valor mais acessível, né? Sem dúvida. Muito mais acessível do que o tradicional. E a gente vai fazer igual o medalhão mesmo. Legal lembrar que pode congelar, tá? Vocês congelam bem essa daqui crua mesmo. Melhor até do que assada. E a gente vai finalizar no forno como se fosse um medalhão tradicional de mignon mesmo, porque ele não chega no ponto aqui. Agora, desse jeito que a gente tá fazendo, se a pessoa quiser dourar de um lado, já deixar o bacon dourado também, deixar o miolo bem rosado e depois finalizar no forno, também daria pra congelar, né? Ah! Eu acho que é uma boa forma, porque é prática. Um ponto antes de estar pronto, né? Igual que a gente... E aqui, ó, lembra da história da gente fazer, por exemplo, o polpetone? O polpetone é mais alto. Mesmo frito na imersão, a gente precisa finalizar no forno. E aqui a gente pode fazer da mesma forma, na minha opinião, do que um polpetone, porque você faz dessa forma que o rei tá fazendo ali, ó. Vira de um lado, vira do outro. E você pode finalizar, então, sua receita no forno. Eu acho que é bem... Fica tão bonitinho. É, bem prático, né? De você finalizar sua receita assim, ó. Exatamente. E aí, quem não quiser, é... Bom, quiser comer sem o bacon, pode comer. Esse bacon vai dar não só sabor à nossa receita, mas também vai dar uma umidade a ela, né? Quem quiser fazer com legumes, perguntei pro Renato, porque acho que é uma forma diferente você fazer aí na sua casa também. Fazer com abobrinha em volta. Então, abobrinha cortada bem fininha. Além de bonita, vai ficar bem gostoso. Vamos fazer. E ou pode ser também berinjela, como você falou. Fica bem legal. Até banana da terra também dá pra fazer. Agora, essa ideia aqui, por exemplo, pros vegetarianos que querem fazer um medalhão, você poderia até fazer algo com legumes. A gente pode até testar isso, Rê. E fazer um medalhão utilizando outros ingredientes. A proteína de soja texturizada, eu acho que dá pra fazer legal. E aqui, se você quiser fazer em outro formato, você pode fazer. O que o Rê explicou pra testar se a carne tá bacana, muitas vezes a gente fica em dúvida, fala assim, eu vou fazer tanto, eu não sei se ela vai tá legal. O que você pode fazer, ó? Uma micro bolinha assim, ó, com ela, como se fosse um mini hambúrguer aqui, ó, pra testar. Isso serve pra essa receita, serve pra hambúrguer, pra hambúrguer, capopetone. Coloco ali um pedacinho micro ali. Aí esse pedacinho pequenininho ali, você vai ter a certeza que a carne tá bem temperada, se não falta sal, se falta alguma coisa, e aí você pode... Agora que já é bom, né? Já vou entregar meu café da manhã de hoje, põe o hamburguinho pra ver o sal. E tava bom? Tá uma delícia, nossa, fica muito bom. E aqui, ó. O assém é uma carne bem bacana de fazer receita com carne moída. Ela é mais entremeada com gordura, então ela fica bem cremosinha, sabe? Ó, acho que essa quantidade tá bacana. Bom, Edu, eu não quero fazer esse medalhão, quero fazer outra receita. O que eu poderia fazer com essa carne moída que sobra? Se você quiser fazer um macarrão, por exemplo, e fazer um macarrão com almôndegas, você pode fazer... Muito bom. Um almôndegão assim, ó. Como eu fiz aqui, faz almôndega. Você pode grelhar, se você quiser, ou você pode até fazer no forno, que ela fica gostosa também. Então, das duas formas... E cozinhar no molho também. Cozinhar no molho também fica bom, né? Fica bem gostoso. Pra essa receita, nós vamos usar aqui, ó. Tem, numa panela aqui, bastante água. E eu vou colocar sal. E aí eu vou colocar a massa, que vai ser o espaguete, pra combinar com essa receita. Nós vamos fazer, pra combinar perfeitamente com relação a sabor, nós vamos colocar o bacon. Então, que pode ser um bacon picadinho, né, Rê? Ou o bacon de outra forma, caso você deseje. Então, sempre sal na água pra salgar, que vai dar sabor e também sabor na massa delicioso, e vai salgar a massa. E você vai ter aí uma receita bem gostosa. O rece... Explica pra todo mundo em casa, quem quiser passar, inclusive, a bordinha do bacon, pode. Pode. Mas o jeito que você fez ficou perfeito, que a gente finaliza lá no forno. Finaliza no forno, que eu gosto do bacon também, ele dourado, mas ele não ressecado. Então, às vezes, eu posso... Eu corro o risco de deixar ele dourado um pouco a mais, levar pro forno e perder um pouco o ponto. Mas, se você fizer ele um pouquinho mais fino, ou se a sua tira de bacon estiver mais fina, você pode dourar ele inteiro e já servir na sequência, sem precisar do forno. Olha que receita especial pra você fazer com a simples carne moída. É como transformar a carne moída. Ó, o micro pedacinho, que parece uma azeitona, o certo, o certo. Helen, quando você é confiante... Eu sou confiante, ele também é? Já vai. Aí já faz, tá bom de sal, tá... Exato. Mas... Eu confio. O certo é você provar antes, né? Eu tô provando depois, já de tudo feito. Mas sempre é bom testar. Tá perfeito. Então, vai pro forno mais ou menos uns 20 minutinhos, e aquela coisa do toque que a gente toca, a carne, na moída também, é a mesma coisa pra hambúrguer também. Ela tá macia aqui, né? E o formato dela, né, Rê? Exato. É especial, uma forma diferente de você fazer. De repente pode combinar com arroz e feijão. Pode colocar lá. Não, não, pode pegar, pode ficar à vontade. Aí, aqui, a parte, nós vamos fazer o molho do nosso espaguete. Imagina só, um espaguete de bacon e... Pega uma maior pra mim aqui, eu peguei. Imagina só, um espaguete com um molho de bacon. Aí a gente pode usar esse fundo da panela. Agora, lógico, se você é vegetariano e quer fazer uma receita parecida, você pode usar, inclusive, ao invés do bacon aqui, você pode usar uma abobrinha em cubinhos pra ficar gostosa também. Ó, sim, aliás, a abobrinha douradinha é um artifício muito bom de trazer sabor de maneira vegetariana, né? Aí, aqui, a gente tem uma colher de sopa de manteiga que eu ponho junto com esse bacon. Então, entrou o bacon, agora entrou a manteiga. Aí, na sequência, a gente pode colocar aqui a cebola. Então, ó, bacon, manteiga. Essa receita não tem como ficar mais ou menos, porque... Ah, e é um molhinho tão fácil de fazer e tão saboroso, né? Quem quiser pode colocar alho. O senhor quer alho ou tem o alho ali? Você quer com ou sem? Você escolhe. Eu gosto sempre com. Então, tá bom. Podemos colocar aqui, ó, cebola. A cebola cortada rusticamente aqui, ó. A gente tem... Edu. Oi. Sabe que o nosso programa agrada todas as idades, né? Que bom. A Ana Clara, lá da Bahia, 10 aninhos. Olha que linda. Quantos anos ela tem? 10 anos. Pedi pra você mandar um beijão pra ela. Ana, um beijão pra você. Ela estuda de tarde, então ela consegue assistir o programa de manhã. Olha que legal. Um beijo pra você, pra todo mundo. Ela tá na Bahia? Bahia. Um beijo pra você, pra todo mundo que acompanha a gente na Bahia. E o que tem de criança, que a gente recebe de mensagem de criança aqui, cozinha, foto. Obrigado a todos vocês também que nos acompanham. Porque esse tipo de programa que a gente faz, o pessoal pergunta qual é o público. Eu falei... Todos. De todas as idades, não tem... Porque sempre tem gente querendo aprender, não é, Rê? Tem gente querendo sempre aprender coisa nova, ou uma receita inovadora, ou aprimorar as técnicas. E eu ia brincar. Estudei à tarde, sim, pra assistir a gente de manhã. Depois dá pra quem estudar de manhã, dá pra ver no YouTube também, né? É verdade. Dá pra ver de qualquer forma. Então aqui, ó, pra esse molho ficar bem, bem gostoso, a gente vai usar aqui o creme de leite fresco. Se você tiver com a grana apertada, não se preocupe, você pode fazer com leite também. Aí, a receita pra você colocar aqui, você pode fazer com duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de farinha de trigo, dá uma boa fritadinha, duas xícaras de leite, dá uma engrossada. Um pouquinho de noz moscada, e aí você vai ter bem saboroso. Aqui, ó, esse truque é bem legal, vai soltar o fundinho de panela, e nesse fundo de panela tem até o sabor da carne. Exato. E agora o legal é que esse creme de leite vai reduzir um pouco, vai pegar a consistência com o queijo, e daí ele fica um molhinho bem facinho de fazer, e se você quiser que renda mais, a gente sempre fala aqui, é a água do cozimento do macarrão. E é saborosíssimo. Exato, bem gostoso. Muito saboroso. A gente vai servir com o medalhão e também com o ovinho frito. O ovo frito, ó, aqui a gente tem duas panelas, vamos colocar aqui, ó. É, eu peguei essas duas, uma. Vamos fazendo as duas, ó. A gente faz dessa forma, você que tá acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência, ó, vou transferir pra cá, só pra gente apurar aquele, o molho de cebola com o bacon. O que que é interessante, a gente tá usando o creme de leite fresco, ele não talha, mas como eu falei, com o molho branco também fica muito bom, ó. Vamos quebrar uns ovinhos aqui? Vamos. Eu ia falar, a Gabi e a Jaque deram uma dica pra como, é lógico, pra quem gosta de gema mole, você serve o ovo por cima do macarrão com esse molho, quebra a geminha mole e a gema acaba de complementar o seu molho, fica uma delícia, pra quem gosta. Se você não gosta, deixa a gema mais durinha, que tá tudo certo também. Que seria como, por exemplo, se faz o carbonara. É, um carbonara meio desconstruído, percebeu? É, porque é um ovo, você sabe que uma, daqui você deu uma ideia interessante. Geralmente, assim, a massa é servida com só a gema, não com ovo frito. Exato. Mas eu gostei da ideia, porque hoje em dia, com a questão da salmonela também, eu acho que dessa forma é melhor. E aqui, ó, tem gente que gosta de colocar, é questão de gosto, né, Rê? Tem gente que gosta da gema mole, porém, com a parte da clara bem consistente, bem durinha. Vamos fazer aqui, ó. Você gosta como é do mundo? Ah, eu confesso que eu gosto mais, a gema mais mole, assim. Ah, eu também. Ainda mais pra esse tipo de massa, porque daí a gente estoura a gema e a gente tem ela. Ela tem que estar cremosa e não super líquida, né? É. E aqui, ó, pra você que quer... Vamos pôr a beijinha aí agora? Vamos. Pra você que quer fazer esse ovo, olha que coisa interessante. É, como acompanhamento, como a gente tá fazendo, ó. Ali o Rê vai colocar um queijo ralado, que vai dar textura ao nosso molho também. Pode ser meia xícara basta, ó. E ele vai derreter. Você coloca o queijo sempre ralado, né? E quanto mais fino o ralado, se você quiser que ele dissolva num molho, mais rápido ele vai dissolver. Então, às vezes a gente pensa em ralar o queijo no ralo grosso, ele vai demorar mais tempo pra se desfazer. Se puder ralar no fino, vai economizar um pouquinho de gás, mas vai dar um trabalhinho a mais pra ralar. Aqui poderia ser um queijo meia cura. Sabe o que eu usei numa receita, um queijo meia cura? O pessoal adorou. Um risoto com queijo meia cura. Ah, que bom. Ficou espetacular. É o nosso queijo, né, inclusive? É, é o nosso queijo. A gente tem que prestigiar o que é nosso. Aqui, ó, uma dica pra você que gosta de fazer o ovo frito. É, e não ficar a parte da clara, que é a parte da proteína, que tem bastante água nela, ela não ficar muito tostada. Faça em baixa temperatura. Aqui, ó. Às vezes até é legal onde você, é fazer igual o que você tá fazendo aqui. Ligar e desligar o fogo, ligar e desligar o fogo, fica bem bonito. É, o ovo geralmente pra foto a gente faz desse jeito. Ô, Rê, eu desliguei sem querer aqui, na verdade. Ah, tá, mas dá uma coisa minha. Eu faço assim pra foto. Eu liguei sem querer. Deixa um minuto no fogo baixo, deixa um minuto fora do fogo. Demora uns 15 minutos pra fazer bonito pra foto, mas fica lindo. Ó, aqui eu já religuei. Vamos ver a massa como ela tá, ó. Você que tá acompanhando a gente, vamos mostrar aqui, ó. Pegar uma. Ó. Pegar uma pra mostrar pra todo mundo em casa. Nossa, tá tão gostoso. Esse truque serve sempre, ó. Quando você cortar a massa, tem uma partezinha branca. Cada vez eu tô enxergando... Yordi, perto, mas ó, tem uma partezinha branquinha ali. Tá vendo, Tutu? Ó, essa partezinha branquinha. Então falta um pouquinho, ó. Falta bem pouco pra gente finalizar. Eu vou dar uma olhada como tá o... Daqui podemos jogar pra cá. Edu, se você quiser provar, esse molho tá tão gostoso. Tá bom, vamos provar. Quer provar, Elen? Tá muito bom. Então, molho? Eu quero, Edu. Só pra você sentir como é esse molho. Edu, a Renata, ela é de Ribeirão Pires, de São Paulo. Ela falou que ela sempre faz molho branco e empelota. O que ela pode fazer pra salvar o molho branco dela? Ó, se empelotou já... Se ela for fazer e não empelota... E da próxima vez não vai empelotar com o jeito que eu vou falar. Dá uma assoprada porque ele tá forte. Obrigada, Edu. Se já empelotou, você pode bater no liquidificador ou peneirar ele. Vai, peneira. Só não ficar raspando a colher na peneira. Se não passa farinha, daí é ruim. Exato. Né? Bota empelotado por isso. Mas uma boa dica pra você fazer é colocar... Vou lembrar dessa tua dúvida. É colocar em temperatura baixa também, que ela vai aumentando aos poucos. Principalmente a manteiga e, na sequência, quando você coloca a farinha. Então, quando você colocar a farinha de trigo, você vai ter um bom resultado. Aqui, ó, como vocês viram, falta um pouco do cozimento da massa. A gente pode... Pode pôr. A gente transfere a massa direto pra panela aqui. E aí, a gente finaliza desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó. Você vai querer um pouquinho de água? Vou mostrar pra todo mundo, ó. Aqui, ó, eu acho que não precisa, Rê. Beleza. Mas a gente pode sempre mostrar esse truque. Um pouquinho você pode colocar, Rê. Até se deixar um pouquinho, assim, antes de servir, que ele dá uma secadinha, a água do cozimento dá uma reavivada. A gente recebeu a mensagem de uma mulher, eu não vou falar a senhora porque eu não sei o nome dela e a idade dela, mas assim, de uma mulher perguntando sobre a gente finalizar aqui, se a gente não perde a cremosidade do molho. Na verdade, a gente tem amido aqui, junto nessa massa que a gente cozinhou. Ó, a água nem mais branca é. Então, essa água com amido, a gente pode sim colocar aqui, ó, não tem problema. E a gente não vai perder a cremosidade. Então, é uma boa forma de você fazer, ó. Nossa, e fica uma delícia. Fica muito, muito bom. Vamos escolher dois aqui pra finalizar? Escolhe um prato, eu escolho outro, a gente finaliza os dois, ó. Você que tá acompanhando a gente. Obrigado sempre pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Vou fazer mais um aqui, que aí a gente fica com dois ovinhos pra gente colocar, tá? Ó, você que tá acompanhando a gente, tem alguma dúvida, mande. 11, 9, 6, 6, 19, 6, 3, 8, 8, ó. Vou deixar aqui, esse daqui que é mini, ó. É mini mesmo, vai ficar bonito o ovo aí também. Vai. Aí aqui, ó, deixamos ali. Quem quiser, no lugar, você tinha dado a sugestão do molho branco, no lugar do creme de leite fresco, pode ser também requeijão com água do cozimento. Requeijão com água do cozimento, sabe? Requeijão de copo, fica muito bom. Fica bom também. É bem simplesinho, mas fica bem gostoso esse macarrão. A carne lá, o que você acha? Precisa mais tempo? Eu acho que é o tempo de você fazer esse ovo. É? Ah, então perfeito. Edu. Oi. Vilano de Guarulhos perguntou se ele pode colocar um pouquinho de gorgonzola no molho branco. Vilano, pode sim. Aí você dá uma picada nele sempre e eu gosto de colocar sempre esse tipo de queijo ou um gorgonzola ou um camembert, que é um queijo mais forte. Eu gosto sempre de colocar ele no final, aquele ali estourou. Estourou. Não faz mal, isso daí a gente come. Exato. A gente come, não tem problema, mas isso quer dizer que esse ovo não está ruim. Ele só estava mais velho. Exato. Ele não está ruim. Deixa eu ver aqui se o outro vai tranquilo. Esse aqui quebrou normal. A gente pode usar para outra panela e não tem problema algum. Nunca perca isso que você está fazendo. E se você quiser que esse molho aqui tenha sabor de ovo, você pode fazer isso aqui também. Quer ver? Deixa eu ver se aqui se dá tempo ainda. Aqui já está com a... Já coagulou, né? Já. Senão eu ia mexer aqui, ia colocar esse ovinho no meio. Mas aqui dá para comer um ovinho e mexer. Deixa aqui do lado. Fica bonito se finalizar com ele também. Fica também. Ainda está branquinho, vou deixar aqui do lado. Quer finalizar? Pode finalizar aqui do lado, não tem problema. Belezinha. Ó. Aqui já está no jeito, ó. É um prato bom para sair da dieta, não é não? Toda vez que eu lembro de dieta. Agora eu lembro do Denis que está fazendo dieta já há um ano. Um ano fazendo dieta. Ó, essa é uma boa receita para você quebrar a dieta, não é não? Ó, Denis, essa daqui é boa. Vamos colocar aqui, ó. O Denis já mudou o estilo de vida mais do que a dieta, né? Eu acho que ele nem consegue voltar. Ali, vamos fazer aqui. Desse jeito que a gente está fazendo. Você que está acompanhando a gente, faça do mesmo jeito que você vai ter uma receita bem, bem gostosa. Ó. Ó, aqui o ovo. Aí foi. Ó. E aí a gente pode fazer. Quer fazer um, eu faço outro? Vamos. Ó, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Vou pegar aqui a... Pega o garfo de churrasco, ó. Dou uma rodada aqui, ó. E aí eu venho com a massa aqui, ó. Você quer fazer o teu deitado? Eu faço isso aqui em pé para todo mundo ver? Pode ser. Eu faço em pé esse, então, ó. Em pé, o modo de dizer, ela vai ficar no centro do prato, ó. Ficou bonito, hein? Ah, vai ficar bonito, né? Gostei. Ficou bonito. Porque sempre a gente deita. Dessa forma você consegue fazer... Quer me dar o outro, Rê? Eu vou te ajudando aqui. Aqui, ó. Ó. O Rê gosta de fazer assim, ó. Ele deitadinho. Eu vou fazer só o primeiro, daí você continua, tá? Só pra lá. Já estava com ele na mão, ó. Aí eu agradeço. Quer fazer meio e meio? Pode ser. Ó. Aí você põe aqui mais meio, ó. Você já viu o prato que um começa, o outro acaba? Aqui a gente tenta. Temos. A gente pode fazer, não é? Vamos tirar agora a carne pra gente combinar aqui. Espero de coração que vocês estejam gostando. porque, ó, massa com uma carne assim, desse jeito, bem diferente e um prato muito gostoso pra você fazer aí na sua casa, ó. Aqui já deu certinho o tempo, ó. Eu já posso tirar do forno. Olha o ovo fazer. E olha que interessante. Solta um pouquinho da gordura. Vou desligar ali, ó. Pra mim o ovo já tá bom daquele jeito. Se você quiser usar isso daqui, pode usar, tá, Rê? Beleza. Ó, aqui lembrando sempre, você vai tirar o palitinho, né? Na hora de... Na hora de servir, ó. Tira isso daqui. Tirar isso daqui também, ó. Você que tá acompanhando a gente, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Ó. Aqui desse jeito tá bom. Aí pegamos aqui. E aí, como você arrumaria ali no meu? Você colocaria em cima ou você colocaria... Ah, eu colocaria o ovo bem em cima pra... O ovo em cima. É, estourar a gema e já cair no molho inteiro. Colocar aqui, ó. Pra servir e caso você queira, por exemplo, tirar o bacon, você pode também, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Um viradinho, o outro aqui. E aí, se você quiser colocar o ovo, dá até dó de colocar o ovo aqui, viu? Tá tão bonito assim, não tá não? Tá lindo. Ó, vou colocar do meio do ladinho, então. Ó. Assim a gente não perde nada, ó. Aqui fica legal com o ovo também, né? Nossa, fica incrível. Falando sério, gente. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Depois... Opa! Ó, eu virei. Já tá no ponto de comer. Provezinha. O meu já virei e já estourou. Olha lá. Não tem problema. Ai, maravilhoso. Vou fazer uma decoração aqui, ó. Pronto. Quer ver? Ó. Aí a gente improvisa, ó. Não tem problema. Não era pra ter estourado, mas já que estourou, não vai perder a receita, certo? Ó. Já mais. Porque assim tá bom, ó. Tá não? Nossa, tá incrível. Mesmo estouradinho, ficou legal, né? Mesmo estourado, ficou bom. Tá lindo. Aí em cima, vamos colocar um tomilho aqui, ó. Pronto, ó. Um tomilho aqui em cima. E pra mim tá pronto assim, ó. Espero que vocês tenham gostado, né? Uma receita é diferente e muito gostosa. Eu gostei da ideia do Renato de colocar o ovo, o ovo em cima ali pra você fazer. Muito bom. Quer experimentar essa carne, Aline? Eu aceito, Edu. O que que você não aceita, não é? Exatamente. E é bom assim, ensinar o que você gosta. E tá feito? Você de casa que tem alguma dúvida, mande 11-966-1963-888, ó. O Mário do Espírito Santo falou, que prato lindo, hein? O bonito, né? O diferente. É, do Espírito Santo fica longe pra gente mandar. Mandaria com o maior prazer. Viu, Mário? Obrigado pela tua companhia. Deixa eu colocar aqui pra Ellen, ó. Vou fazer direitinho. Sabe por quê? Ellen, outro dia, falou uma coisa que eu fiquei até preocupado. De tão arrumar que tava o prato, ela ficou com receio de comer, né? Ah, é verdade. Ah, é tão bonito. Vai, pra quem perdeu. Ó, quando acontecer... Ficou um tempinho aqui, ó. Quando acontecer isso, reaquece um pouquinho, ó. Você pode, inclusive, usar a água do cozimento caso precise. Quer que eu pegue o alido? Não precisa. Ó, aqui já tá no... Já tem um molhinho, ó. Você não precisa mais que isso de molho também. Muitas vezes a gente acha que precisa muito molho pra colocar. Aqui não há necessidade. Só isso daqui que a gente já tem, já tá bom. Vou colocar uma quantidade menor, porque a Ellen vai comer, acho que hoje, umas... Três receitas. Mais três que nós vamos gravar. Seis receitas, certo? Só um pouquinho, né, Edu? É, aí já tá bom. Ó. E você que quer arrumar o prato de um jeito diferente, ó, você pode arrumar assim que vai ficar bem legal, ó. Aqui já tá bom. Ligamos. E aqui já tá no jeito. Ah, você que tá nos acompanhando, ó, agora nós vamos fazer a segunda receita, que é uma receita muito gostosa também, com peixe. Deixa eu só finalizar isso daqui pra você, ó. Obrigada, Edu. Arrumando ou não arrumando, dá o mesmo trabalho, concorda? Essa frase eu sempre lembro. Particularmente, eu prefiro esses dois assim, ó. Mas que com o ovo junto dá mais sabor, dá. Pra arrumar, eu prefiro arrumar assim, ó. Nossa, ficou lindo. Realmente. Esteticamente, acho que assim fica mais bonito, mas o ovo faz a diferença. Fala aí, Rê. Faz mesmo. Será que você pode fazer? Mas olha que lindo que ficou. Arruma assim, ó, e daí você dá o ovo pra pessoa e a pessoa joga. Ou despeja na hora. Legal, também. Ó, porque assim fica bonito, ó. Um e um, ó. Amassinha, ó. Você ficou até com o olho assim, ó, pra ver. Hipnotizada. É, hipnotizada. Você de casa, quer aprender uma outra receita agora? Vamos embora. A gente vai usar, é, o peixe, e vai fazer o peixe empanado. Cuidado aqui que tá quente, Renato. Ó, nós vamos fazer um peixe crocante ao creme de espinafre e arroz com especiarias. Ó, peixe a gente vai usar cambucu pra fazer, mas quem quiser fazer com tilápia, com qualquer outro peixe, é, funciona a receita também. Funciona praticamente com o todo. É, e aí, o que que você vai fazer? A gente vai temperar esse peixe, ó, aqui do lado. E aí, a gente vai passar e vai fazer ele de uma forma diferente, ó. A gente tem ele aqui. Passar um alquinho de novo na mão aqui. Você que tá acompanhando, receita fácil também pra fazer, né, Renato? Nossa, é muito legal, e esse empanamento é um pouquinho diferente... Do tradicional. Do tradicional, e fica incrível. Nós vamos usar aqui, ó, sal. Então, sal a gente põe dos dois lados. E vai usar a pimenta do reino também. Então, sal, pimenta do reino pra temperar. E aí, quem quiser usar alho pode, quem quiser usar limão também pode. Exato, vai no temperinho do peixe do jeito que vocês gostam de fazer, ou pegar sugestões que a gente passa. Se você quiser colocar lemon pepper aqui no peixe, também fica bom. É, pode colocar que fica bem gostoso. O limão, coloque só na hora que a gente vai realmente passar esse peixe, depois dos outros ingredientes. Então, não coloque o limão antes. Se você quiser colocar também, temperar farinha de trigo com... Ah. Vamos temperar com lemon pepper? Vamos. O que você acha? Pode deixar que eu acho aqui, ó. Lemon pepper, ó. Vamos usar o nosso lemon pepper da Codilá. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E é uma forma interessante de você preparar essa receita. Exato. Vai ficar muito saboroso e fica bem crocante mesmo. Edu, ontem eu comi batata frita com esse lemon pepper. Ah, espertinha. Batata frita e lemon pepper. Fica bom, né? Nossa, fica muito bom. Fica muito bom, né? Pipoca também. A pipoca fica muito bom. Não, mas a batata frita... Batata frita ou... Batata frita ou... É... Pipoca. Pode confiar que fica uma delícia. Passamos aqui. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Wellington. Wellington fez aniversário de casamento ontem lá da Codilá. Ô, Wellington, parabéns. Grande abraço. Ontem nós falamos com o Wagner também. Um grande abraço a você. Em breve teremos muitas novidades, ó. Aguardem, ó. Ah, que bom. Porque as que estão vindo já é boa. Fumaça em pó. Fumaça. Tem barbecue também. Tem. Não, vem uma linha inteira, gente. Mó bom esse barbecue em pó. Tempero pro feijão. Vem muita coisa nova, boa. Aqui, ó. Passamos a... O peixe primeiro, antes de tudo, na farinha de trigo, ó. Exato. Aí você passa de todos os lados. Fica muito bom com a pescada branca, sabe aquela que a gente compra em feira? Pescada amarela também fica bom, né? Fica muito bom. Ó. Faz assim em todo o peixe, tá? A gente tá fazendo aqui, ó. Tô fazendo com a mão mesmo porque é assim que eu acho melhor pra fazer. Aí, damos uma batidinha aqui, ó, pra tirar o excesso. Essa batidinha é importante pra ele ficar a crostinha. Passamos no ovo. E aí, você pode usar dois garfinhos pra fazer. Será que eu vou quebrando aqui os flocos, Edu? Pode. Você que tá acompanhando a gente, ó. O peixe gostoso. Fazemos aqui, ó. E passamos aqui em todos os lados, ó. Aí, explica o que você tem aí, que é uma forma inovadora, diferente. Eu tenho o flocos de milho, aquele de cereal de café da manhã. Perfeito. Mas esse daqui é sem açúcar. Perfeito. Pra quem não conseguir achar no mercado, vende naquelas casas que vendem produto a granel. Ah, mas no mercado tem ele sem açúcar. Tem, tem. E tem de algumas marcas, você pode escolher. Gente... Se você quiser usar algo tradicional, pode também, não tem problema. Farinha panco, farinha de rosca, farinha de pão. Mandioca que a gente não faz muito empanamento com farinha de mandioca. Você pode pôr de volta aqui, ó, do lado? Só pra eu... Eu posso. Eu só tava quebrando mais um pouquinho. Perfeito. Esse daí é fácil. Se você quiser que venha quebrado assim, você põe embaixo no carrinho do supermercado. Você põe embaixo. Exato. O filho vai tacar tudo por cima. Vou dar o saquinho três minutos no seu filho. É. Tudo certo. É tudo certo e desestressa, é ótimo. Ó, aí a gente pega e põe aqui, ó. Já antes de virar, você põe desse lado também, ó. Edu. Oi. Pedro de Maceió, ele perguntou se o peixe assim, ele pode ser recheado também. O peixe assim, é... Esse daqui é um pouquinho mais alto. Eu não rechearia. Sempre que você faz filé, antes que você faça recheado com dois. Esse daqui já é um peixe mais alto, mas se você quiser, eu colocaria sempre... Por exemplo, se você quer colocar um queijo, eu colocaria por cima. Eu não disfaria, não cortaria esse peixe no meio pra fazer isso. Você tem alguma opinião diferente, Rê? Ah, eu não tenho o costume também de rechear peixe. Eu ia colocar em cima, então. A não ser que seja o peixe inteiro. Peixe inteiro recheado, fica muito bom. Fica bom, mas daí pra... Aqui tá no jeito, Rê. O que você acha? Tá, tá ótimo. Pra quem quiser, pode passar de novo, pra ficar uma crosta maior. Ou fritar assim direto, que também dá certo. Vamos assim? Vamos. O legal é que o óleo seja médio, não muito quente, porque a gente quer dourar esse flocos de milho, mas não quer queimar ele e cozinhar. Você acha que já tá na temperatura certa? Eu acho. Vamos assim? Vamos. Pode confiar? Pode. Ó, vou colocar com a mão direto, ó. E solta devagarzinho pra ele não queimar, ó. O pessoal falou que dá medo, porque muitas vezes eu chego muito perto. Ô, Rê, é desse jeitinho mesmo, ó. É desse jeito mesmo. E pra acompanhar, a gente vai fazer um creme de espinafre com palmito, que é muito do bom. Normalmente a gente faz com o espinafre batido com leite, esse vai em pedacinho, junto com palmito, fácil de fazer. Acompanhar essa receita ou várias outras, é uma legal pra você ter na sua geladeira e mudando o cardápio aí durante a semana. Inclusive, legal também esse creme de espinafre com palmito pra ser uma das camadas da sua lasanha, de repente. Aquilo que a Ellen perguntou, por exemplo, ah, ao invés do recheio, você pode colocar como cobertura esse espinafre, esse creme de espinafre que a gente vai ensinar, e depois você pode colocar um queijinho por cima também. Então, aí ao invés de você... Rechear, ficar em cima. Você faz esse jeito que vai ficar muito bom. Posso pegar esse daqui? Eu vou só... Tá, vai empanar esse. É. Vamos fazer dois? Vamos, claro. Deu certo aí? Deu sim. Ó, se deu certo é um bom sinal, ó. Fica tão bonito. E dá pra fazer igual desses que vai lembrar uma barrinha de cereal, porque ele tá mais rústico. Ou dá pra você bater também o... esses flocos de milho não açucarados no liquidificador, fazer uma farinha com ele empanado. E fica numa cor muito bonita, né? É, não vai pegar o de chocolate, os flocos de chocolate, alguma coisa assim e fazer. Milho sem sabor, sem açúcar. Aqueles coloridos. É, colorido, cheio de... não. Pelo amor de Deus, senão você vai perder o peixe, ó. A maioria ia ficar bonitinho. Não dá ideia. Não pra mim. Não dá ideia, porque senão o pessoal faz, ó. Farinha de trigo, aí ovo, passa dos dois lados, passa nesse lado também, ó. E passa do outro, ó. Passa aqui e passa do outro lado aqui também. É, aqui, passamos daqui pra cá. E daqui, colocamos em cima, ó. Você que tá acompanhando a gente, quer fazer essa receita ou outras, você pode pegar no Instagram do The Chef, arroba The Chef com o Edu. E também tem o seu site, que é www.eduguedes.com.br. Tem muita visita, é um dos sites de culinária mais visitados do mundo, até porque, que tem de receita lá. Renato, eu tô curioso pra ver como é que fica esse daí. Quer que eu dou uma levantadinha pra você ver? Eu quero, só pra... Olha, olha como ele fica crocante, né? Ele fica tão bonito, gente. Olha isso, meu. Cara de gato, mostra aí, mostra... Olha só que... Quando a gente fala crocante, é que é crocante mesmo, não é? Crocante não. Não, eu vou voltar aqui, falta um pouquinho, tá, gente? Pode voltar. Aqui já foi, ó. A história das bolinhas, tá saindo bolha média grande, é porque tem umidade dentro e ainda não tá pronto pra tirar. Bem essas bolhas que vocês estão vendo. Elas vão diminuir a quantidade, vão diminuir também o tamanho delas na hora que elas estiverem no ponto. Se estiver dourando demais, ainda estiver com as bolhas, desliga o fogo ou coloca um pouco de óleo frio, tá? E daí você regula a temperatura do óleo, ou mesmo colocar outro pra fritar, que eu não vou colocar aqui porque o peixe é grande e a panela não tanto. A gente espera, a gente espera. Frita um por vez, é legal a gente mostrar isso, porque não dá pra você... colocar os dois. E outra coisa, como a gente tá fazendo na imersão, e esse peixe, como vocês viram, é um peixe mais alto, não deixe seu óleo muito quente, senão você vai perder. Engraçado que esse eu prefiro... A gente sempre dá a ideia de fazer na air fryer, na fritadora de ar, mas esse eu prefiro assado que na fritadora de ar, porque eu acho que doura muito rápido esse daqui. Se você quiser finalizar ele também. Ou se quiser fazer direto. Assado também dá certo. Se quiser fazer ele assado direto, pode. Aí você coloca numa forma, coloca pra assar. Uma gradezinha pra não pegar a umidade embaixo, coloca nessa grade, coloca pra assar até dourar. Vai ficar bem gostoso também. Mas Edu, olha que bonito. Eu dei uma engasgadinha, você pode pôr um pouquinho de água pra mim, por favor? Claro, Edu. Muito obrigado. Ó, você que tá gostando da carne, Aline? Adorei. E a massa tá maravilhosa também. Boa também? Ó lá, então o almoço tá garantido. Ó que lindo que ele fica. Totalmente, assim, diferente do tradicional, né? Nossa, fica mó legal. E com esse... Com essa cobertura que a gente colocou crocante, daria pra fazer frango, por exemplo, na tua opinião? Dá pra fazer frango também. Preferiria fazer o frango com os filézinhos mais finos, aqui o peixe cozinha rápido, tá, gente? Pra fazer desse mesmo jeito. Ou o sassame, ou o filé de peito. Perfeito, daria certo pra fazer então com o frango. A mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. Muito obrigado. Gente, fica... Farinha de trigo. Vocês não tem noção como tá crocante. Tá crocante, meu. Farinha de trigo, você bater e vai... Vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo, ó. Então vou esperar pra vocês acompanharem. Farinha de trigo, ovo, farinha de trigo temperado com... Lemon pepper? Lemon pepper. Ovo batido e peneirado e os blocos de milho não açucarados, é. Ah, então. Aquela, tipo, granola, não é legal pra fazer isso. Não. Porque tem outras coisas junto, mas... É, a gente só quer o milho, não quer a veja, nem ova passa, nem o açúcar que tem na granola. É, dependendo... Ova passa. A gente pode até bolar uma receita pra fazer, mas essa não fica tão boa. Fica bem boa. Aí, vamos colocar aqui, ó, espinafre. Por que é que eu vá cortando espinafre pra você? Eu corto aqui na hora. Ah, beleza. Fica de olho no seu peixe ali pra gente não perder o peixe. Ah, não? Nós vamos fazer dois pratos também, Rê. Aê, vamos lá. Vamos pegar uma frigideira pra fazer isso? Aqui, ó. Já no jeito. Perfeito, ó. Então, aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de azeite e um pouquinho de manteiga. Olha que bacana esse creme de espinafre, ó. Um pouquinho de azeite. Aí, eu coloco um pouquinho de manteiga aqui também. Pode ser umas duas colheres de sopa de manteiga. Coloco pra derreter junto aqui, ó. O peixe tá indo bem aí. Tá indo bem. Eu lembrei de outra dica que o pessoal da cozinha, essa foi a Gabi que passou. Esse creme de espinafre pra comer com nachos, sabe? De entrada. Fica incrível. Fica bom. É que ele é realmente versátil. Dá pra você usar com macarrão, com carne, com nachos de entrada, peixe, frango. Vale a pena anotar essa receita. E aqui, ó, o que a gente pode fazer? Posso picar ele aqui, ó. É lógico que pra quem quiser ele super verdinho, do jeito que costuma fazer, pode bater sim com leite. Não tem problema, mas esse daqui vai uma quantidade menor de leite, mais espinafre, então por isso que a gente fez desse jeito. E não precisa picar muito. Não, pode ser. Você pode, lógico. Quem quiser picadinho, pode até picar mais, né? Ele vai murchar também, né? Então é só picar um pouco pra não ficar aquelas folhas inteiras. Entrou uma cebola, dois dentinhos de alho. Exato. Ó, aí, deixa um tempinho, só pra... Dá aquela murchadinha, né? Um ou dois minutinhos ali, ó. Aí colocamos o espinafre aqui. Olha que maravilha esse creme pra você fazer. Não só pra essa receita, né? Reserve pra outras também. Ah, várias. Bem legal. Que outra receita você colocaria? Ah, isso daqui? É. Gente, lasanha pra comer com frango à milanesa, com esse creminho por cima. Renato, a Fátima de Blumenau, ela mandou que ela colocaria o recheio numa torta, esse creme. Ah, sim? Dá pra fazer. Recheio de torta? Maravilhoso. Dá até pra colocar um pouco mais de creme de leite, um ovo batido e ser recheio de quiche também. O espinafre, aqui vamos colocar o palmito. Só colocar o palmito ali, tá, Denis? Eu já vou, ó. Você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Entrou o espinafre, vai entrar agora o palmito que pode ser em rodelas, certo, Rê? Exato, pode ser do jeito que quiser. Também pode ser alcachofra, agora que eu acho que tá começando a época de alcachofra. Aonde tem muita alcachofra é no interior aqui de São Paulo, em São Roque. Um beijo pra todo mundo lá em São Roque. Tem muita alcachofra de qualidade. Aqui vai entrar o palmito, Rê, se quiser colocar. À volta a gente coloca, ó. Palmito, aí, aqui. Requeijão cremoso daqueles de bisnaga, não é o de copinho, não. E creme de leite. Exato. E você que é pai, sempre esteja presente na educação do seu filho. Não deixa... Você não acha que qualquer atividade ou mesmo a escola vá fazer isso. Então, tenha consciência, né, que é importante. Ali entrou o palmito, aí agora a gente pode colocar junto aqui creme de leite. Exato. Olha que maravilha. Bem facinho, né? É, de meia xícara até uma xícara. Isso, vai o quanto você quer de cremosão. E aqui, requeijão cremoso. Requeijão cremoso. Meia xícara. Puxa aqui, Rê, por favor. Claro. Então, requeijão cremoso, espinafre, palmito, um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola. É uma receita completa pra você, ó. Fácil de fazer. Não é complicado. E é demais, não é? Fácil essa receita, não é? Bem fácil. E eu achei bem bonito no prato, ele completo. É, fica demais pra você fazer aí, ó. Olha só. Esse creme, Rê, quem quiser usar, então, como acompanhamento, o frango combina demais. Fica muito bom. E com carne de porco também. Também. Não é? Pode usar, você não vai se arrepender. É uma massa, né, Edu? Colocar uma massa aí. Pode, pô. Então. Fica demais. Podemos trocar aqui, né? É isso que eu ia falar agora. Ó, deixamos ali, trocamos pra cá. Dá pro arrozinho com castanha de caju e especiarias, bem bom também. Essa daqui, acho que eu vou bater. Vou... Eu dava pra fazer inteiro também, Edu, que fica bonito. Eu acho que também fica. Eu tava procurando o moedorzinho que a gente tem, o pilãozinho. Ah, e o pilão. Aí, vai sem o pilão mesmo. Ó. Precisa ver onde é que tá. Ó, vai sem o pilão. Se quiser fazer inteiro, pode ser inteiro. Aqui eu vou colocar a manteiga numa frigideira. Ó. Vai entrar, então, uma manteiga, uma colher de sopa. E aí, aqui a gente derrete a manteiga pra fazer esse arroz. O grande diferencial desse arroz, além da castanha, é a história do... Na minha opinião, né? A história da pimenta síria. Aqui. Castanha. Vai lá pra... Qualquer outra oleaginosa. A outra lugar, o seu arroz. Fica muito boa pra você fazer. Eu vou levar. Deixa aqui, ó. É... Fica muito boa pra você fazer. Então, você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Damos uma tostadinha ali na castanha. E tiramos. Que pode ser castanha, pode ser... Amêndoa. Amêndoa. Dá aquelas laminadinhas, pode ser amendoim. Amendoim. Castanha do Pará ou do Brasil, depende de como você chama. Todas as oleaginosas combinam, nozes também, combinaria. Tá bem bom. Não é? Qualquer uma delas fica bom. Porra, se você quiser deixar, porque nós vamos fazer rápido também. Vamos fazer... Vamos, vamos deixar. Vamos, vamos deixar. E também, não tem problema nenhum. Não tem problema. Se quiser ela mais macia, põe no começo e não tira. Se quiser ela mais crocante, tira, coloca no final. Aí nós colocamos cebola. Na sequência, pimentão... Amarelo. Amarelo. Fica muito bom. Aí, podemos colocar também pimenta síria. E aí é o seguinte, dá uma afastadinha, né, Rê? Ó, sempre que você colocar a pimenta... Pimenta na pimenta síria. Ó, a pimenta síria... Tem pimenta é bom, né? Tem pimenta na pimenta síria. Toda vez que vier pimenta, você afasta por conta do calor. Você começa a espirrar e aqui fica espetacular, meu. Fica muito bom. Fica muito bom. Aliás, você ter essa pimenta síria em casa, você realmente leva seus pratos para outro continente. A pimenta síria combina com frango, combina com peixe, com arroz. Eu gosto até com carne vermelha também. O macarrão você já comeu? Já na capta, no ovo frito de manhã, com queijo quente. Com iogurte, não é? Ah, é para fazer molhinho de iogurte para colocar na capta. Molho de iogurte com pimenta síria. Ah, fica espetacular, meu. Aí aqui, ó, podemos colocar o arroz. Ó, que pode ser o arroz que você tem aí na sua casa, pode ser o arroz pronto. Vai ficar muito, muito bom. Aí aqui, misturamos tudo. Então, a gente tem a pimenta, que vai... Você acha que está bom de pimenta ou quer pôr mais? Ah, para mim, nunca é o suficiente. Ó, quer colocar mais um pouquinho? Olha o aroma que tem. Pode, pode. Fantástico, né? É muito bom. E aqui, se a gente não estivesse fazendo como acompanhamento do peixe, quem quiser, poderia fazer esse arroz e colocar aqui. Tem um prato árabe que é típico. Tem um frango desfiado, né? Com frango desfiado. Eu acho que não tem pimentão, mas tem um frango desfiado. E tem a pimenta acida, tem a amêndoa. E tem a amêndoa, é. Que fica muito, muito bom. Pode parar. Pode? Eu vou colocando, se pergunto se pode. Pode, pode colocar tudo, ó. Aí passamos o arroz, damos uma fritadinha aqui para ele ficar bem gostosinho, ó. Aqui já está no jeito, para misturar a salsinha também. E aqui está prontinho, ó. Vamos montar dois? Vamos, já está aqui no jeito aí, Edu. Ó, escolhe como você quer. Quer montar o seu, ó. Monta o seu primeiro, você tem a prioridade, vai. Aí eu faço diferente. Já, ó, o Renato, ele é uma figura. Tudo ele já escolhe. Claro. É. Lógico, né, Edu? Mas faz com calma, pode falar com calma, ó. Para você arrumar aí na sua casa. Eu vou fazer bem simplesinho. Vou colocar metade do prato do arroz, a outra metade do creme, que é assim que eu faria para comer em casa. Ah, de um lado um, do outro lado outro. Exato. Aqui umas castanhasinhas. Nossa, mas é, esse arroz aqui está no aroma. Deus do céu. Fica bom, né? Ó, você que está acompanhando a gente, olha aí. O pessoal levou um susto, achou que você ia tirar o prato daí. Não, eu estava lembrando de você, que às vezes, ao invés de virar o prato para perto de mim, eu colocava tudo desse lado. E aí o Edu, não é mais fácil virar? É claro. É que às vezes eu não penso. Não, imagina. Mas é umas dicas tão boas. São práticas diferentes. É porque quando você faz doce, você vai virando. Então, eu estou mais acostumado a fazer doce. Exatamente. Aqui, ó. Eu comecei com doce, então, aí... Algo tão óbvio. Por isso que às vezes algumas dicas parecem óbvias, mas às vezes a gente não para para pensar. Por isso que a gente repete. Verdade. E aqui está o meu pratinho singelo com um quilo de peixe, dois quilos de arroz. Está lindo, né? Olha que prato bacana. Muito legal. Mas olha, vale a pena, gente, vocês replicarem isso em casa. É sério, façam. Faz, porque é maravilhoso. Eu estou pensando aqui, pela lógica, seria mais fácil eu colocar um molho embaixo. Mas eu vou fugir a lógica. Vou fazer... Pode ir lá. Seus pratos sempre ficam tão bonitos. Não, tem que fazer de forma diferente da sua. Achei chique esse prato. Eu olhei bem, vou fazer bem diferente, tá? Então faz. E em casa, só para você ter outras ideias, eu vou colocar o arroz como base no prato e vou colocar o peixe apoiado nele. Ah, muito bom. Vai dar altura. O meu não está com muita altura. Você que está acompanhando a gente, monta do jeito que você quiser. Mas, na minha opinião, é isso que vai fazer diferença também quando você fizer qualquer receita. Dá o mesmo trabalho, certo, Helen? Arrumadinho ou desarrumado, você vai ter o mesmo trabalho. Essa frase é a minha frase, Edu. Hã? Essa é a melhor frase. É. Então, se vai dar o mesmo trabalho para fazer arrumado ou desarrumado, faça arrumado. Pronto. Capricha. Aí, quer experimentar isso aqui? Estou sem prato agora aqui. Ah, deixa eu perguntar para você. Por favor. Aí, eu estou em dúvida aqui, ó. Mas vamos assim. Calma aí. Vou colocar ele apoiado ali, ó. O que ficou crocante, esse peixe? Ficou muito. Vocês não têm ideia. Absurdo. Vou colocar ele apoiado aqui. Ó, já mudei de ideia aqui. Pronto. Olha só que altura. Para não ficar... Para não ficar... Para não ficar... Muito igual. Se não vai ficar igual o teu, daí o pessoal vai falar... Você pôs do lado. Coloca ele empinadinho ali. E aí, eu vou colocar isso daqui, ó. Por cima, vai. Ah, ficou legal, hein? Vai ficar diferente, ó. Olha só. Presta atenção. É, menino. Ó, você que está acompanhando a gente. Deixa já sujado. Faz do jeito que você achar que é bonito aí na sua casa, ó. O importante é você fazer com carinho, né? Se você fizer com carinho, já é meio caminho andado. Renato, isso aqui está parecendo, meu... Se fosse para um garçom levar na mesa, seria difícil não cair, né? Mas... Trabalha com garçom eficiente. É. Somos nós mesmos, no caso, né? Exatamente. Ó. Ah, eu gosto tanto. Já trabalhei um tempo de garçom. Você que está acompanhando a gente, faça aí na sua casa do jeito que você quiser. Deixa eu ver. Ó, o meu está desmoronando, mas tudo bem. Aí. Esse prato é um mata-fome, de verdade, né? É o quê? É um mata-fome? É. Ó, vou colocar uma peritinha aqui em cima. Pera aí, ó. Está desmoronando aqui, ó. Deixa eu mostrar como é que seria o prato. Nossa, está... É, a frente do prato seria esse, ó. Pronto. A frente do prato seria esse, ó. Pera aí. Ó, não estou achando nem a frente do prato. Então, tanta coisa que eu coloquei. Ele é múltiplo. Aí vamos colocar um verdinho aqui. Ó. Renato, eu achei legal isso daqui. Nossa, eu gostei muito. Mas eu confesso que eu gostei mais do teu, meu. Então, a gente troca porque eu preferi o seu. Preferiu? Aham. Ah, está com bem mais altura. Dá bem mais vontade de comer, fala sério. Ah, não sei, meu. Estou em dúvida. Confesso que estou em dúvida. E eu... Como o pessoal pediu, ó. Eu estou dando outra forma de você colocar um verdinho do lado. Não colocar em cima. Eu não consegui ficar bonito igual a ele. Pronto. Está... Está ótimo. Está no jeito. Bom, acabou. Uma hora para, porque senão vai... Não é isso? É igual aquela pessoa que vai fazer tatuagem para encobrir a outra. Daí faz uma outra e vai piorando cada vez mais, não é, Renato? Ó. Exatamente. Ficou lindo do Renato, ó. Renato, parabéns, meu. Ficou lindo, senhor. Ficou lindo. Saboroso, não fica? E arroz gostoso. E aqui, ó, já desfiz tudo que a gente vai fazer na outra receita, que é um gelado de abacaxi. Essa, eu acho que é a cereja do bolo do dia. É boa essa receita. O gelado de abacaxi. Olha, olhando assim os pratos, um tem nada a ver com o outro na decoração, mas ficam todos legais. Total falou, concordou, falou, meu, pode pôr qualquer um desses na mesa que tá fantástico pra mim, meu. Vambora? Vamos fazer o doce? Aê. Ó, você que gosta de doce vai aprender um gelado de abacaxi. Vamos lá. Pensa numa receita boa, não é? E diferente pra você fazer aí no conforto da sua casa. Aqui, ó, vamos começar fazendo uma... como se fosse uma calda de abacaxi. Mas eu vou passar na sua frente, posso? Pode, lógico. É que eu vou ter precisado de um tempo no banho-maria aqui, eu vou começar com o marshmallow, tudo bem? Tudo. Só pra derreter o açúcar. Perfeito. Ó, nós vamos fazer o marshmallow de um jeito que se faz... Pode ficar... a gente vai falar que é o método suíço, mas você pode ficar tranquilo que é o mesmo ingrediente. E eu sou dislexo, eu nunca lembro se é o italiano ou o suíço. Tem três formas. Mas eu acho que é o suíço. O italiano... Ah, tem mais formas, né? Mas é conhecido o suíço, o italiano, o francês também é conhecido. Isso. Mas, no fundo, os ingredientes são os mesmos. Exato. A gente tem clara aqui. Pode colocar. Três claras, Rê? Três claras. Três claras. Pra... Basicamente, uma xícara de açúcar. Cuidado pra não queimar a mão, hein? Tô pensando em trocar. Quem sabe... Ó. Esse fogo é muito alto. Pode fazer assim, não tem problema. Eu vou trocar de bolsa, ó. Só um pouquinho. Você que tá acompanhando... Se quiser pegar uma panela maior, também dá. Ou um bol menor. Vou fazer nessa do lado aqui, Edu. Bom, aqui? É. Pode fazer. Despeja a água pra cá, não tem problema. Deixa eu pôr um pouquinho mais de água. Acho que aqui tá bom. Tá bom? Eu não posso tocar. A água não pode tocar o bol. Tá bom, então? E aqui, ó... Aqui no fogo baixo eu troquei de bol, porque o meu bol tava muito quente e ia coagular a clara antes de eu dissolver o açúcar. Aqui, ó... Peneira o açúcar. Tá vendo esses gruminhos aqui de açúcar, ó? Isso pode prejudicar a sua receita. Aqui sim, você pode ir com a ponta do dedo, ó. Faz assim. Mas, ó... Tem uns granulzinhos. Esses aqui, você não... Vocês viram que eu passei ali o dedo, ó. Aqui, ó... Tá vendo o que sobrou ali? Esse não uso. Senão fica com esses pedacinhos. Acho que é um truque... Bem importante fazer isso. Mas quando tá fazendo merengue, sempre peneira, aliás... É um truque bom, né? Porque fica... Não sei se o pessoal já comeu o merengue ou fez o merengue e ficou com aqueles pedacinhos de açúcar. Não é legal. Não é tão bacana. E agora a gente vai dissolver esse açúcar na clara até você não sentir grãozinho de açúcar entre seus dedos. Aqui, quando a gente faz isso, a gente eleva a temperatura dessa receita que a gente tá fazendo. E o que que é interessante quando a gente faz isso? Quando ele bater, você bater na batedeira ou quem quiser pode bater a mão, você vai ter ele mais consistente e ele não vai se desfazer. Exato. Eu vou passar pra cá, Thaídu. Eu preciso ir fazendo o doce de abacaxi aí. Aqui, eu vou usar... Obrigado, Rê. Eu vou usar o abacaxi. Se o abacaxi não tiver amarelinho, amarelinho, o açúcar vai tirar um pouco da acidez dele. A gente coloca cúrcuma. Cúrcuma. Né? Pode colocar só um pouquinho de cúrcuma. Um pouquinho de cúrcuma. Melhora demais. Acho que tem aí. Não tem. A gente podia pegar. Vamos colocar só pra vocês verem? Só um pouquinho mesmo. A cúrcuma é um corante muito utilizado na indústria. A safrão. A safrão da terra e a cúrcuma é a mesma coisa. Só não vai colocar o curry. Senão não é uma receita com curry, certo? Exato. Daí vai ficar uma coisa... Vai ser um pouquinho diferente. Eu não sei nem se na Índia eles fazem sobremesa com... A safrão, ó. E daqui é uma coisa importante. 100% dos produtos da Codilar, 100% é safrão. Ou seja, não tem nada adicionado aqui. Então, quando você tiver um abacaxi e esse abacaxi estiver muito pálido... Tipo, você ligou a televisão aí. Você tá parecendo que a TV tá branca e preta? É. Ó. É abacaxi, gente. Olha como muda a cor do abacaxi. Aí você dá uma passadinha sem nada. Edu, não vai queimar o abacaxi não, porque o abacaxi tem bastante água. Exato. Então, aqui, ó. Feito isso, você tá pronto pra preparar. Mudou o abacaxi. Mudou. Concorda? Vou colocar agora o açúcar e a água e deixar ali cozinhando um pouquinho. Às vezes o abacaxi vai tá com bastante água, nem vai precisar colocar água, mas vai sentindo aí na panela. Aí, o que que você pode fazer quando você vai fazer esse tipo de receita aí na sua casa? Você quer mais sabor do abacaxi? Você coloca o abacaxi junto com o açúcar ou antes, como a gente colocou. Se você quiser mais sabor, tem doce que você fala assim, ah, eu gosto mais do açúcar. Você pode dar uma queimadinha no açúcar antes e colocar depois o abacaxi. Lembrando que aí a receita vai ficar com mais sabor do próprio abacaxi. O que é que eu vou dar pra você fazer o café? Aí aqui, pode ser. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de água. Então aqui, eu já percebi de cara, quando você coloca o abacaxi e ele começa a soltar água, na verdade ele precisa ter, soltar um pouco mais de água. Aqui, como não ia soltar, eu coloquei meia xícara, basta a mais. Agora, Rê, quem quiser fazer essa receita com abacaxi em calda, sobrou abacaxi do Natal. Exato. E tá válido. É só tirar da calda e usar o abacaxi docinho, do jeito que a gente vai fazer no resto da receita, não tem problema nenhum. Inclusive, dá pra fazer essa mesma receita com outras frutas, aqui pode colocar banana no lugar, pêssego. Fica bom também. Quem não gostar de abacaxi, então, pode fazer com outras. Que fica gostosa. Essa é a pergunta, porque a Tatiana, de São Bernardo, ela falou que a filha dela tem alergia abacaxi. Perfeito. E aí, ela pode substituir por... Pêssego, como o Rê falou, pode ser manga. Maçã. Manga, nossa. Manga, manga fica uma delícia também. Edu, aqui eu já não sinto mais o cristalzinho de açúcar. De forma, uma... Rê, segura ela em cima, puxa ela assim, segura ela assim, ó. É uma calda em ponto de fio, ou seja, uma calda em ponto de fio é uma calda que ela permanece até o fim, assim, tá vendo? Aqui tá perfeito. Agora eu vou passar daqui pra batedeira. Que dá pra estar bem quente, tá? Pode deixar, eu vou tirar com o pano. Tá, que dá pra estar bem quente. Aí aqui a parte, o nosso abacaxi, a gente deixa em fogo baixo, junto então com a água e com o açúcar, deixa ali. Exato. Não tem problema. Lembrando que pode usar as frutas em calda se vocês estão achando que é muito fácil, mas é tão gostoso que vale muito a pena. Aqui eu vou misturar com ele frio, que eu acho que fica melhor pra você nunca errar essa receita. A gente vai colocar, obrigado, Rê. Uma lata de leite condensado, tem 395 gramas, colocamos direto. Uma lata de leite condensado, entra aqui. Aí vamos colocar duas gemas e essas gemas também você pode peneirar. É interessante, né, Rê? Exato. Sempre importante peneirar a gema que vai tirar aquele gosto forte de ovo. que na nossa confeitaria aqui em Nacional a gente não gosta de gosto de ovo, né? Algum gosto. E aí, ó, o que você vai fazer? Você vai estourar a gema, mas você não vai raspar. Você estoura a gema, mas você não fica raspando. Você pode balançar ela ou sacudir, mas você não vai raspar. E aí aqui, ó, essa película você tira. Só balança aqui, ó, as películas estão aqui, ó. Uma e a outra estão aqui, ó. Você pode tirar essa película, ó. E aí, aqui, ó, não tem mais nada, ó. Você pode peneirar assim, tá tudo certinho. Diz aí, Ellen. Faz diferença tirar essa película, né? Não fica cheio também. Faz. Muita gente que não gosta principalmente do aroma do ovo, desse jeito fica melhor. Então, ó, duas gemas, a gente vai e coloca direto. A clara, a gente usou três lá pra fazer o merengue. Quer ligar, pode ligar, Rê. Quer ligar? Vou passar aqui e vou ligar. Aí, leite condensado, então. Aí, você mistura as gemas. Aí, a gente tem uma xícara de leite que a gente põe junto aqui e a gente coloca um pouquinho de amido. Então, uma xícara de leite. E aí, uma colher de sopa de amido entra no final. Então, aqui foi leite condensado, uma xícara. Aí, na sequência, a gente colocou duas gemas, duas gemas de ovos. Depois, quem quiser dar um outro saborzinho aqui, pode também colocar um pouquinho de canela. Ah, pode. Que combina. Pode temperar baunilha, raspinha de laranja. E aqui colocamos uma colher de sopa de amido no final. Isso aí vai lembrar muito o creme de confeiteiro de uma maneira muito mais fácil de executar, né? Sem dúvida. Não precisa temperar a gemas. Aí, aqui, ó. Batemos bem pra não ficar nenhum gruminho junto aqui. E depois, você pode ligar o fogo. Você que tá acompanhando a gente, tem alguma dúvida não só dessa receita ou de outra receita, fique à vontade pra tirar. 11-966-19-63-88. Depois, ó, diluímos aqui. E se ficou alguma dúvida das outras receitas, à vontade também. Tua dúvida é, tá bom? Tá? Gostou do arroz? Muito bom esse creme de palmito, tá? Ó. Excelente. Aqui mistura bem. E fogo sempre baixo pra você fazer esse creminho, ó. Corrê, ali, explica pra todo mundo. Tá dando certo? Eu ia falar uma coisa bem importante, você olhar a voltagem da sua batedeira antes. Você colocou errado? Eu coloquei, mas não tinha problema, porque ela era 220 e tava no 110. Ainda bem, senhor. Obrigado. E daí, você coloca na voltagem certa que dá tudo certo. Acontece em casa, né? É por isso que eu tava ali tão concentrado. Aí, é só deixar bater, que não tem problema nenhum. Faz esse favor, não queima sua batedeira. O senhor estava concentrado depois de... Você se concentrou, depois você ligou errado. Aí, você... Aí, eu ouvi falar assim, gente, ela tá meio preguiçosa, né? Tá devagar. Agora, o que que eu vou fazer? Se fosse o inverso, o que seria o problema? Fala aí, Renato. Exatamente. Eu vou tirar o abacaxi dessa calda, que a gente não vai usar essa calda, mas essa calda... Ficou bonito, né? Ficou lindo. Mas essa calda, você vai guardar na sua casa pra fazer várias coisas, inclusive, o melhor delas é molhar a massa de bolo. E ela tá doce, mas até colocar numa carne de porco, fica boa também. Ah, daí é só misturar com vinagre, fica ótimo. É, fica muito boa. Fica muito boa. Rê, mostra até aquele truque que a gente fez do abacaxi. Como o abacaxi fica amarelinho, fica bonito. Então, pra ver se você tiver o abacaxi pálido, desse jeito fica muito bom. Ficou bem bonitão mesmo. Ó, a parte você vai olhando ali, ó. Eu espero que monte depois dessa do Renato. Vai, vai montar. Vai dar certo. Vai. Ó. A gente espera que sim. Mas olha que lindo que tá o abacaxi. Não sei se eu mostro pra alguém. Pode ir ali perto, ó. Cara de gato, vem pra cá, por favor, ó. Só pra gente mostrar, ó. Aí é o abacaxi. Ô, Denis, é que tá bem no limite aqui da gente só não perder o creme. Pode pôr pra lá. Ó. Olha o abacaxi como ficou bonito. Vocês estão vendo uma cor bonita aí, Denis? Vocês que estão no switcher, tá? Tá demais. Ó. Aqui, ó. O abacaxi tava branco, né? Vamos falar a verdade. Tava... Estaria... Tava pálido, né? Tava pálido. Tava cansado. Aquele abacaxi que você vai na churrascaria, você pede e fala assim... Ele tá amarelinho? Tá gostoso? Eu não sei. O abacaxi, além de perder sabor, ultimamente ele tá perdendo até a cor, né? Pô, exatamente. Tá difícil mesmo. É, tem abacaxi que tá branco. Outra coisa legal que dá pra fazer com essa calda, você coloca um pouco de água e gelatina sem sabor, você tem uma gelatina de abacaxi bem legalzinha, viu? Ó, aqui... Tá quase no ponto. Eu só queria mostrar o ponto pra vocês, do creminho, ó. Fê. Vai deixar que eu vou mexendo aí. Tô só esperando se acabar ali pra gente não... Não tem outro creme. Olha ali. Tá tudo bem aí? Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar tudo bem. Eu espero que sim. E aqui, ó. Vai só mexendo aqui, só pra gente não perder. Fogo baixo. Você que tá acompanhando a gente, olha o abacaxi amarelinho do açafrão. Ali o creminho, chegou no ponto. Chegou no ponto. Sem pelotar. Muito bem. Aí aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá batendo, vai chegar. Na batedeira a gente tá fazendo merengue. Aqui, só pra exemplificar pra você em casa, a gente começou a fazer uma calda de abacaxi. E o que você pode fazer? O re-separou aqui ao lado os próprios abacaxis, ó. Então, aqui, ó, no fundo a gente tem um creminho. Quer ver que bacana? Vamos começar a montar aqui pra vocês entenderem, ó. Aqui embaixo, nós podemos colocar o creminho. Se você quiser fazer esse creme branco junto com o abacaxi, você pode. Ou pode fazer separado também, não tem problema nenhum, ó. A gente pode... Vamos fazer separado, porque o outro a gente fez junto. Pra dar pra você que tá nos acompanhando, pra mostrar que dá pra fazer das duas formas, ó. Então, aqui, ó, desse jeito. Aí a gente espalha por toda a travessa, ó. Aí, por cima, nós fazemos o seguinte, ó. Isso daqui fica uma delícia, né? Eu não posso fazer na sua cabeça, mas na minha eu posso. Não, não, não. Deixa assim, deixa assim. Não cai, ó. Renato, fica aí. Mas aí eu sei que tá bem. Não, a gente não tem outro pra colocar. A gente pega o que sobrasse. Eu tô brincando. Ó, aqui por cima... Nossa, Renato, viu? Colocamos por cima aqui. Quem quiser, como eu falei, misturar junto, pode ficar uma delícia também, ó. Pode pôr um pouco da caldinha, do jeito que caiu, que fica bom. Mas é muito bom isso daí. É, fica uma delícia, ó. Sobremesa. Ó, aí aqui, a gente coloca pra gelar, certo? Certo. Ó, aqui a gente tem ele já... Olha que bonito que tá, hein? Tá bonito, meu. Olha só. Ó, aqui ele tá gelado, ó. Tá consistente. Tem o creme junto. Pode deixar aqui, cara de gato? Aqui tá bom pra você? Ó. E aqui, ó. Olha esse merengue, meu. Meu Deus. Olha que lindo isso daqui. Então, ó, você que perdeu essa receita, fácil. É, três claras, batidas com mais ou menos uma xícara de açúcar. E aí a gente pode ir colocando aqui por cima, ó. Se você quiser, inclusive, não deixar ele todo certinho, pode ficar bom. Aí a gente fica mais legal. Ó, você que tá acompanhando a gente, ó. Vou completar aqui. E aí podemos fazer o seguinte, ó. Vamos finalizar na volta do intervalo? A gente vai pro intervalo, ó. Só vou completar aqui, ó. A gente vai pra um rápido intervalo. Eu mostro a calda que vai tá no ponto certo também. A gente mostra ao vivo pra você. Quando a gente começou a receita, a gente fez um doce com abacaxi. Então a gente misturou um abacaxi em cubo, a gente pôs um pouco de açafrão e a gente colocou uma xícara de chá de açúcar. Ó, a gente penera e pega só os pedaços de abacaxi. Aí aqui, ó, se você quiser fazer uma calda assim mais espessa, você não perde... Nossa, incrível. Não perde o... O sorvete com azeite tá na moda, mas eu preferiria essa calda. Dá pra usar também. E aqui, ó, a gente fez em camada. Se você quiser, em casa, como a gente falou, misturar o creme branco que a gente fez na panela com abacaxi, você pode, mistura os dois e aí coloca o merengue por cima. O pessoal ficou em dúvida do merengue? Só pra gente retomar rapidamente, pra você fazer esse merengue gostoso, clara, a gente misturou três claras, certo? Com açúcar. Exato. Açúcar peneirado. Pra pasteurizar essas claras, ao invés de fazer uma calda, a gente fez direto no banho maria e o ponto é quando você não sente mais o grãozinho de açúcar junto com a clara. A gente colocou uma xícara e meia de açúcar peneirado. Aqueles granulizinhos a gente tirou de cara. Misturamos até amornar. Ela começa a querer borbulhar. A clara, o ovo, né, é um emulsionante natural. Quando é aquecido, ele começa a formar pequenas bolinhas de ar. Quando começa a fazer e ele tá morno, não precisa deixar quente, quando ele tá morno, coloca na batedeira e você vai ter essa consistência. Tem que ser morno, senão vai coagular e você vai perder a clara. Aí, quando tiver prontinho, aí você pode tirar. Aqui, ó, se você quiser, com maçarico, muitas vezes no forno é difícil fazer ou demora muito tempo e tal. Lindo. Mas com maçarico você faz rapidinho isso daqui, ó. Fica lindo, ó. E se depois você quiser finalizar ainda com a calda por cima, fica muito, muito bom. Então você pode finalizar assim, ó. E aí... Tá bonito, hein? Tá bonito. Pega uma conchinha aqui? Pode ser. Aí depois, se você quiser, né, pra não perder essa calda, ou essa calda pode virar uma calda pro sorvete também, né? Nossa, fica bom, hein? Calda pro sorvete, que pode ser de creme também. Se fizer um sorvete de creme com essa caldinha aqui, ó. Olha só. Aí você pode colocar essa calda, ó. Você não desperdiça nada e tem muito sabor. Meu Deus. Lembrando que a gente colocou pouco açafrão. Não vá lotar tua calda ou teu abacaxi de açafrão, que ele vai ficar com gosto de açafrão, né? Vai ficar radioativo e com gosto forte. Radioativo? Vai ficar muito forte, ó. Radioativo. Vai virar outra receita. Esse Renato é uma figura, meu. Radioativo. Demais, né? Aí tá parecendo sorvete de sorveteria chique. É, tá mesmo. Sorvete de sorveteria chique. Isso se entende. É, exatamente. Ó, siga o querido Renato nas redes sociais, arroba chefe Renato Pires. Obrigado. Siga a Ellen também, arroba Ellen, underline adjart. Sigam o Edu Guedes, arroba eduguedesoficial. Tem o Instagram do nosso programa também, com todas as receitas por lá, arroba dechefe com Edu. Olha os pratos que a gente fez, que bonitos, ó. Espaguete ao molho de cebola com bacon, foi o primeiro prato que a gente fez. E o medalhão de carne moída com o bacon por fora. De duas formas diferentes, a gente fez o ovinho frito. A gente não é obrigado a fazer igual, né? Aí, na sequência, nós fizemos o peixe crocante ao creme de espinafre com arroz de especiarias. Uma delícia. A gente fez o peixe mais alto, frito, na imersão. Quem quiser finalizar no forno, pode também. E pra finalizar, esse gelado de abacaxi na travessa. Pessoal, todas as receitas do começo ao fim, sem corte, sem pega daqui, tira de lá. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí